O inverno chegou com tudo no sul do Brasil. O frio intenso tomou conta de Santa Catarina nos últimos dias e não foi diferente nesta segunda-feira também. Cidades da Serra registraram temperaturas negativas. Bom Jardim da Serra registrou a menor temperatura, 6,6 graus negativos, repetindo 6,6 graus negativos no amanhecer desta segunda em Bom Jardim da Serra. A causa das baixas temperaturas é uma massa de ar frio que se movimenta sobre o estado. A terça-feira deve prosseguir fria também e com sol em Santa Catarina. A partir de quarta, o frio começa a perder força, abrindo então espaço para instabilidade no estado.